Olá pessoal, eu sou a Dina Ribeiro, uma capixaba que mora em Rondônia e aqui no canal eu gravo um vídeo variado temos vlogs, receitas, dicas, entretenimento e às vezes um vídeo com a palavra de Deus os vídeos são postados sempre aos sábados às 17 horas se você gosta desse tipo de canal, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações um grande abraço, sejam todos muito bem-vindos, tchau tchau